Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Serginho, estamos aqui hoje pra mais um vídeo aí do evento de Halloween de 2018, cara. Olha só, tô trazendo pra vocês então o modo econômico do cemitério sinistro, galera. Já vou falar pra vocês o que eu tô levando aqui e a gente já vai fazer esse vídeo aqui de modo econômico aqui hoje, tá? Olha só então, padrão aqui, set nível 2 completo aí, tá? Só sem a bota porque ela não dá defesa, tá? 150 de defesa e eu tô levando comigo, cara, uma massa porque a massa vai ser suficiente pra matar os esqueletos em dois hits, tá? E tô levando um punhal, essas duas armas aqui somente são suficientes, eu já fiz duas vezes o punhal aqui pra dar um hit de massa e um hit de punhal nos leprosos. Então você vai encontrar aí nessa zona os leprosos e os esqueletos, tá? Fora a bruxa daí, né? E de comida, levando um pack de carne seca aqui, vai ser bem tranquilo, bem de boa. Se você não puder craftar massa, então eu recomendo que traga duas espadas de uma mão que daí já deve ser suficiente, tá? Vamos entrar aqui e já vamos fazer esse evento, galera. Vamos lá! Aí, começou então e vamos ser o mais rápido possível aqui, tá? Já entrando aí, ó, já de cara pro primeiro baú. Vamos lá! E vai assim, ó, vai equipado com a massa pra dar dois hits nos esqueletos, tá? Olha aí, ó, um hit, dois hits, ele já deita e seja rápido pra matar eles, tá? Aí o leproso dá um hit de massa, volta, equipa a daga e dá um hit de adaga. Olha aí, bem de boa, tá, galera? Bem fácil, bem tranquilo. Olha aí, ó, vai fazendo esse esquema aí que é fácil, cara, é bem tranquilo de fazer esse evento aqui, tá? Aí você consegue fazer ele todo dia, esse evento reseta todos os dias às nove horas durante aí o evento, tá, galera? Durante o evento do Halloween. Lembrando que esse evento aqui é só temporário, tá? Vai fazendo esse esqueminha aí de trocar as armas que não tem erro, cara. Olha aí, vamos lá, segundo baú aqui já. Aí, ó, já pegamos aqui o primeiro baú aqui com itens do evento, olha aí, arco de ossos e sete gotas do Rupert. Nesse evento você vai conseguir aí mais ou menos 20 gotas do Cavaleiro Rupert, tá? Pessoal, deve ser suficiente pra matar, pra conseguir completar as 600 gotas pra espada fantasma, tá? Eu acredito aí que durante esse evento deve dar pra completar essas gotas todas, ok? Vamos lá aqui, ó, já vamos matar o outro esqueleto aqui pelas costas. Cara, bem tranquilo, bem suave aqui fazer esse evento, tá? Dá pra você fazer facilmente ele todo dia, tranquilo, com essa configuração aqui. Vai sobrar muita coisa, você vai ver. Terceiro baú aqui, ó, Poison. E aí, ó, aparece o esqueleto, já vai caindo de porrada nele, cara. E vai fazendo esqueminha pra matar o leproso, tá? Matando o leproso aí com um hit de massa e um de adaga. Olha aí, o esqueleto quase me deitou aqui, ó, tem que ficar ligado na vida, hein? Vamos lá aqui, ó, já pegamos aí mais um baú, vamos pro terceiro aqui, quarto agora, tá? São seis baús, três são lote e três são armadilha, galera. Olha aí, segundo lote aqui, temos mais duas chances aqui, ó, a bruxa. A bruxa a gente mata no final que ela também dropa gota, tá? Aí, bem tranquilo, olha aí. Terceiro lote aqui, ó, fechou. E bem provável que lá o último lote seja outra armadilha, tá, galera? Se você não quiser matar a bruxa, pode ser, pode deixar pra outra hora ou nem matar ela, porque ela só dropa uma gota mesmo, tá? Tanto a bruxa como o cavaleiro e templários dropam uma gota do cavaleiro Rupert aí durante esse evento, pessoal. Vamos abrir aqui, ó, e se não for lote e a gente vai sair correndo daqui, tá? Aí, ó, vaza e aí não precisa nem matar os últimos esqueletos. Ó, a bruxa vai gritar e você sai vazado, cara. Olha lá o quanto de monstro que você vai evitar. Tá, se liga nessa dica top. Pegou o último baú que deve ser uma armadilha, você vaza. E aí terminamos, galera, o evento Cemitério Sinistro. Espero que tenham gostado. Já deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal pra mais dicas aí do canal, beleza? Olha aí, então, o lote, conseguimos aí 19 gotas. Se tivesse matado a bruxa seriam 20. Um arco de ossos aí do evento. E fora outros itens aí, ó, dois pergaminhos de controle. Maçã do amor aí, ó. Top, galera. Finalizado aí o evento Cemitério Sinistro no modo econômico. E olha aí, mal usamos o set nível 2. E a massa e a adaga estão inteirinhas aqui, galera. Espero que tenham gostado da dica. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo. Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau.